Nazaré Notícias já está no ar e você acompanha nesta edição. Farmácias e drogarias passam a ser unidades de assistência à saúde. Inmetro abre consulta pública sobre regulamento técnico dos brinquedos. Sangramento na gengiva é sinal de doença. A dica de saúde com a médica Cláudia Rona Diniz. Pais devem acompanhar filhos no uso da internet. Monumentos memorizam a história da capital paraense. E no quadro de economias vamos falar sobre os investimentos em ano eleitoral. Hoje é terça-feira, 19 de agosto e o Nazaré Notícias está no ar. A edição de hoje começa falando de prestação de serviço. Uma nova lei publicada na última semana faz com que farmácias e drogarias passem a ser unidades de assistência à saúde. E agora o farmacêutico deve estar presente em tempo integral no estabelecimento. A nova lei prevê que farmácias e drogarias deixam de ser meros estabelecimentos comerciais para se transformar em unidades de prestação e assistência à saúde com orientação sanitária individual e coletiva. A nova lei reitera a obrigatoriedade da presença permanente do farmacêutico nas farmácias. Desde 1973. Então sim, as farmácias têm que ter farmacêutico. Só que naquela época você ainda não tinha outros profissionais, usou-se uma brecha da lei da questão da responsabilidade técnica para tratar, por exemplo, o técnico de farmácia como o responsável técnico do estabelecimento. E agora com a lei 13.021 a gente acaba com isso. Você reitera a responsabilidade técnica do farmacêutico. O farmacêutico é o responsável pela intercambialidade do genérico. Só na presença do farmacêutico você pode ter a dispensação de medicamentos controlados. As regras se aplicam a qualquer farmácia no Brasil. Nesta em Belém, a farmacêutica, além de manipular o medicamento, orienta o paciente sobre o consumo. A lei estabelece também que o proprietário da farmácia não pode desconsiderar as orientações técnicas oferecidas pelo farmacêutico. E que cabe a este profissional orientar o paciente sobre os benefícios e os riscos do uso do fármaco. O profissional também pode informar este paciente sobre as possíveis interações medicamentosas. A farmácia é um setor de saúde, então a pessoa chega com a sua receita. Nós temos que ter todo um cuidado com essa receita, com o paciente, tanto na manipulação quanto na dispensação, com toda a orientação. Porque o medicamento precisa de toda uma orientação para que o paciente esteja tomando e tendo o resultado, a resposta esperada para aquele tratamento. Sobre as unidades de prestação de assistência à saúde, as farmácias poderão medir glicemia, aferir pressão, aplicar soro e vacinas. A farmácia já não vai ser só um ambiente comercial, ela vai ser também um ambiente de prestação de serviços, onde o farmacêutico vai poder fazer o seu acompanhamento farmacoterapêutico, mas também, por exemplo, fazer a aplicação de vacinas, administração de soro, entre outras coisas. Foi lançada ontem em Belém a campanha do Centro Integrado de Operações Trote, qual é a graça se a vítima pode ser você. O lançamento foi feito na Escola Estadual Lauro Sodré, no bairro do Marco. O objetivo é mostrar aos jovens e crianças o prejuízo trazido pela prática de trote aos serviços de urgência e emergência. A campanha tem a parceria de 36 escolas públicas. De acordo com o CIOPE, em 2013, mais de 33% das ligações recebidas foram trotes. Atualmente, o órgão recebe uma média de 12 mil ligações diárias. Destas, 4 mil são trotes. E a Agência Espacial Brasileira divulgou no Diário Oficial da União o concurso público número 1, no qual são ofertadas 66 vagas para cargos do Plano de Carreiras da Ciência e da Tecnologia. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O concurso tem validade de um ano contado a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período dependendo da avaliação da Agência Espacial Brasileira. As inscrições devem ser feitas do dia 22 de agosto ao dia 10 de setembro no site www.cetroconcursos.org.br. Os interessados deverão pagar uma taxa de R$ 45,00 para os cargos de nível médio e de R$ 70,00 para os cargos de nível superior. Mais informações sairão no edital. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Hoje teve início uma operação da Polícia Federal no Pará e em outros 14 estados contra a pornografia infantil divulgada na internet. 230 agentes federais estão cumprindo 42 mandados de busca e apreensão de computadores em diversos locais. Já foram presos suspeitos nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Em Belém, 12 agentes federais foram deslocados para os endereços no bairro do Marizal e em Marituba, na região metropolitana de Belém. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai falar sobre investimentos em ano eleitoral, como devemos organizar a economia em tempos de eleições. Nesse período, vem muito em evidência especulações, principalmente na área econômica. Quem conversa com ele é a repórter Carolina Guimarães. Carol, é com você. É isso mesmo, Larissa. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211 e fazer sua pergunta. Pedro, existe uma grande preocupação da população com relação ao ano eleitoral. Uns dizem que a economia está ruim, outros dizem que a economia está boa. Como é que está essa situação? Isso, toda vez que tem eleição para presidente, é a mesma coisa. O governo tem a tendência de falar que está tudo uma maravilha, tudo espetacular, não temos problemas. E a oposição diz que nada está bom, que está tudo ruim, parece que o mundo vai acabar. Na verdade, os dois estão errados. No caso do Brasil, nós temos hoje uma economia que tem problemas, alguns problemas até de fundamentos, que a gente vê alguns fundamentos se deteriorando, mas, no geral, é uma economia que está muito mais para o positivo do que para o negativo. Mesmo assim, existe essa instabilidade. E a instabilidade deixa aquela pessoa que não tem conhecimento de mercado financeiro preocupada. Fica pensando, onde é que eu ponho o meu dinheiro? A tendência, muitas vezes, é seguir o pensamento daquele candidato para quem ele vai votar. O que está errado? Você tem que seguir uma orientação de um profissional. Se você não tem, o melhor lugar, o melhor porto seguro, geralmente é o quê? Uma renda fixa. Uma renda fixa que lhe dá pouca instabilidade, não vai lhe dar grandes ganhos, mas lhe dá a proteção, que é o mais importante. Então, a melhor de todas, talvez, para a maioria das pessoas, seja títulos do tesouro. O tesouro do governo federal são vendidos através do tesouro direto, que é o sistema que você compra e vende através da internet. Eles remuneram bem, são extremamente seguros. Pode-se dizer que o que existe mais seguro no mercado é o título de governo. O Brasil, diferente de outros países, como a Argentina, ele é extremamente confiável e é seguro comprar um título do governo. Esse seria o primeiro investimento, digamos, o mais importante. Agora, para quem quiser, por exemplo, adquirir bens, adquirir um imóvel, adquirir um carro, esse é o momento ideal? Não, não é. Salvo um negócio espetacular que surgiu, um imóvel com preço, assim, que você não vai encontrar igual. Fora isso, não é. O que é melhor? Imagine você fazer um financiamento do imóvel, que é um financiamento de 20, 25, às vezes 30 anos, e você tomando como base um ano instável. Então, é muito melhor você pegar o seu dinheiro e poupar. Coloque, por exemplo, um CDB. Todo banco tem CDB. Você escolhe um CDB com renda, com a remuneração pós-fixada. O que é o pós-fixado? Ele é melhor quando a tendência é de alta da taxa de juros. Então, você faz um CDB pós-fixado com resgate diário, ou seja, você pode resgatar qualquer dia, e, se possível, no banco de segunda linha. O banco de segunda linha não é que ele seja pior. O de primeira linha é aquele maior, tido como mais sólido. O de segunda linha, normalmente, são os bancos menores, que tendem a pagar mais por um CDB. Se você fizer um investimento, vamos imaginar aí, de até 270 mil reais, que é o fundo garantidor de crédito que protege, tanto faz o banco que tiver com o seu dinheiro. A proteção é igual. Então, você coloca esse dinheiro, põe num CDB, se não quiser esquentar a cabeça, nem que seja na poupança, não é o melhor, mas espera no que vem. Os imóveis tendem a cair mais um pouco de preço, e carro está muito caro. Agora, que outros investimentos, além da compra de títulos, que outros investimentos as pessoas poderiam fazer? Olha, quem tem uma orientação financeira, na verdade, quase que qualquer um. Porque, por exemplo, as pessoas, quando a gente vê, a bolsa caiu, a gente imagina que todo mundo perdeu. Não. Quem tem orientação, e dependendo da estratégia de investimento, você ganha dinheiro na bolsa, quando ela sobe, quando ela desce. Então, com orientação financeira, praticamente quase todos os investimentos, você vai encontrar uma oportunidade. Só que você vai precisar de auxílio profissional, de um certo capital. Porque certos investimentos, nesse momento, eles só são possíveis para quem tem um capital inicial com um volume maior, às vezes 50, 100 mil, 200 mil. E, por vezes, esses investimentos exigem uma carência. Então, você não pode mexer durante um ano, o que não é interessante em um ano eleitoral, se você não sabe o que vai acontecer, e se você não tem conhecimento ou apoio de alguém. Então, de fato, eu acho que título do Tesouro, CDB e último Casa Poupança, são as melhores opções. Conforme a taxa de administração, um fundo de investimento em renda fixa. Mas aí, você tem que negociar muito a taxa com o banco. Fora isso, acho que é esperar. É esperar que vai mudar. Com certeza, para o ano que vem, a gente vê, independente do candidato ganhar, o ano pós-eleitoral, ele sempre acomoda um pouquinho, salvo, como nós temos na nossa história, que antigamente existiam aqueles planos, mil planos econômicos mirabolantes, que hoje não cabem mais na economia brasileira. Então, eu aguardaria passar a eleição, passar a virada do ano, para fazer uma aquisição de um bem mais importante. Adquirir só se for uma urgência mesmo. Uma urgência e um excelente negócio. Você precisa, você está com sua família, você mudou de cidade, você precisa comprar um imóvel, não tem jeito, e encontrou um que, assim, não só cabe no seu bolso, como o preço justifica. Aí, tudo bem. Aí, lógico, sempre que tiver um bom negócio e você puder aproveitar, aí vale a pena. Agora, tem alguma área que, independente do político, do partido político que vença, é possível fazer esse investimento? Olha, eu acho que, independente do resultado da eleição, não vai mudar muita coisa. A tendência vai ser melhorar para todas as áreas. A gente acompanha aí, tem candidatos que vêm com um discurso há dois, três anos, dizendo, ah, aí chega agora, as pesquisas mostram que aquele tema que ele era, ele ou ela, o candidato em si é contra, a população acha interessante. Aí, ele muda o discurso. Então, no final da história, eu acho que esse ano é ruim para quase todos os investimentos, com a exceção desses que eu mencionei. No ano que vem, a tendência é melhorar para todos. Eu não vejo, eu acho melhor esperar para ver em qual vai melhorar mais. Mas eu acho que a tendência é melhorar para todo mundo. Tá ok. Muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, Larissa, pode ligar para o 4006-9211. É com você. Obrigada, Pedro. Obrigada, Caroline. E a gente continua falando de economia. Depois de fechar o primeiro semestre com alta, o preço do caranguejo recuou em feiras e mercados da capital paraense. Pesquisas semanais realizadas pelo Diaese em parceria com a Secom comprovam que o caranguejo comercializado em Belém teve queda de preço no último mês de julho. Em janeiro de 2014, o preço do caranguejo do tipo médio era encontrado a R$ 1,75. Em março, o produto passou para R$ 1,79. No mês de junho, o valor chegou a R$ 1,85. Só no último mês de julho, seu valor foi recuado. Em feiras livres e mercados municipais da cidade, o caranguejo é comercializado a R$ 1,60. O preço do tomate também apresentou a primeira queda em 2014, depois de vários aumentos neste ano. O tomate comercializado em supermercados e feiras da cidade apresentou pela primeira vez no ano queda de preços. Segundo dados do Diaese, só no primeiro semestre, o produto teve alta acumulada de 23,41%. No início desse ano, o preço do quilo do tomate era encontrado a R$ 3,50. Em junho, o valor passou para R$ 4,70. Já no mês de julho, o produto sofreu sua primeira queda, passando a custar R$ 4,25. Segundo o órgão responsável pela pesquisa, de junho para julho, o valor do quilo do tomate apresentou queda de 8,37%. Um estudo publicado numa revista científica internacional realizada na cidade de Santarém e coordenada por um brasileiro aponta que o pirarucu corre risco de extinção no estado do Pará. Um dos fatores que contribuem para este cenário é a pesca irregular. O período de defesa do pirarucu no Pará é de apenas seis meses. Segundo o IBAMA, para evitar a extinção da espécie, a alternativa é criar uma política de defesa do peixe um ano inteiro, permitindo a pesca apenas em áreas de manejo. O Inmetro abriu uma consulta pública sobre o regulamento técnico dos brinquedos. A iniciativa visa garantir a segurança das pessoas. A consulta pública ficará aberta por 60 dias para sugestões no site www.inmetro.gov.br. A iniciativa é do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. O objetivo dessa consulta pública é estabelecer requisitos técnicos para que os fabricantes devam estabelecer na fábrica de seus brinquedos. A consulta é para o regulamento técnico de brinquedos, de acordo com o que estabelece a Portaria 310, de 1º de julho. A regulamentação em si é armazenada e, após essa consulta, vai ser discutida com as instituições em geral, para que possa dar a destinação final da portaria. O objetivo da consulta é estabelecer requisitos que devem ser atendidos por fabricantes de brinquedos a fim de prevenir acidentes. A partir da regulamentação, todo brinquedo comercializado no Brasil deve ser certificado e deve atender a requisitos mínimos de segurança. Todo brinquedo deve ter um indicativo de idade e também o selo do Inmetro. O estabelecimento que for pego comercializando brinquedos sem esses cuidados será responsabilizado e também responderá a um processo administrativo. É interessante que todos observem no brinquedo se existe o selo do Inmetro. Isso significa que ele foi passado por uma inspeção de um organismo acreditado pelo Inmetro e foi testado mediante toda essa regulamentação técnica. Então, basicamente, além do selo do Inmetro, existe o indicativo de faixa etária para que o responsável não venha adquirir um brinquedo acima dessa faixa etária. Dona Ana veio comprar um brinquedo para a sobrinha que faz aniversário de um ano, mas antes de escolher o presente, observa cada detalhe. Eu vim realmente comprar um presente para o Joninho, para a minha sobrinha, mas eu tenho que ver realmente se tem alguma coisa pontiaguda, se vai trazer segurança para a criança, rodinha que solta. A gente também tem o selo do Inmetro para ver se realmente tem garantia o brinquedo. Primeiro a segurança, depois a beleza do brinquedo. Cerca de 100 trabalhadores rurais interditam desde ontem a ponte sobre o rio Anapu, na rodovia transamazônica sudeste do Pará. O tráfego está interrompido para motoristas que viajam para Marabá, Belém, Belo Monte e Altamira. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anapu informam que a manifestação tem o objetivo de reivindicar uma pauta com 14 itens, que se referem a diversos órgãos, entre eles o INCRA, o Banco do Brasil, a Norte Energia e o Consórcio Construtor de Belo Monte. Os agricultores dizem que vão manter o bloqueio até que haja negociação de todos os pontos da pauta. E eleições 2014. Começou hoje em todo o país o horário eleitoral gratuito, em rádio e na televisão, com as exceções dos candidatos à Presidência da República e à Câmara dos Deputados. Às terças, quintas e sábados, as campanhas serão para os candidatos à Presidência da República e aos deputados federais. Nas segundas, quartas e sextas, é a vez dos candidatos ao governo estadual, senadores e deputados estaduais apresentarem suas propostas. No primeiro turno, a propaganda política será exibida até o dia 2 de outubro. E a TV Nazaré começou ontem uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Pará. Durante uma hora, eles apresentam propostas de governo em diversas áreas. As entrevistas são sempre às 3 horas da tarde. O primeiro candidato a se apresentar foi Marco Antônio Carreira, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Ele conversou com o jornalista Eduardo Sobral sobre saúde, meio ambiente, segurança, educação, economia e cultura. A próxima entrevista será nesta quarta-feira com Marco Antônio Nascimento, do PCB, Partido Comunista Brasileiro. E você acompanha ainda nesta edição. Sangramento na gengiva é sinal de doença. A dica de saúde com a médica Cláudia Rana Diniz. Pais devem acompanhar filhos no uso da internet. Monumentos memorizam a história da capital paraense. O Nazaré Notícias volta já. Não saia daí. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de saúde. Durante a escovação de seus dentes ou uso do fio dental, suas gengivas costumam sangrar. Isto não é normal, porque gengivas saudáveis não devem sangrar. Caso isto ocorra, pode ser um sinal de que você está com risco de ter ou já tem gengivite. Os vestígios de sangue surgem quando você escova os dentes ou usa fio dental. O sangramento se deve à remoção inadequada da placa dos dentes, o que vai contribuir para a inflamação das gengivas. Este dentista explica que se a placa não for removida com a escovação regular e as visitas ao dentista, pode evoluir para uma periodontite. Pelo fato de não ter dor, muita gente nem dá atenção a isso. Então, deixam o problema de lado e só nos procuram quando já sentem os efeitos posteriores da doença. Como ela é uma doença silenciosa, não tem dor, só apenas o sangramento no início, a pessoa vai deixando isso. Quando chega num problema mais sério, que pode ocorrer em outra fase da doença, amolecimento dos dentes devido à perda óssea, aí elas nos procuram com uma certa preocupação. Mas em muitos casos já é tarde o tratamento. Tem como melhorar a situação, mas é irreversível o dano que ela é causa. O sangramento gengival também pode ter outros fatores, como alterações hormonais durante a gravidez, dentaduras mal ajustadas, deficiência de vitamina K e qualquer desordem hemorrágica. A ocorrência de gengivite é tão comum entre adultos, que 70% dos pacientes que procuram os consultórios odontológicos são para tratar casos de sangramento da gengiva. O tratamento é feito através de raspagens, de orientação, de higiene oral, para poder controlar a placa bacteriana que é a causadora da doença. Sem tratamento, a doença periodontal pode ocasionar perda dentária. E em casos mais graves, algumas das bactérias que causam a periodontite têm a capacidade de atingir a corrente sanguínea e agravar doenças do coração, podendo levar o indivíduo ao óbito. Havendo uma boa higienização, o uso correto do fio dental, uma escovação bem feita, o uso de enxaguantes bucais, tudo isso faz com que a doença não consiga se instalar. Pode ser transitória, às vezes a pessoa esquece de passar o fio dental um dia ou outro, mas havendo uma rotina no uso dessa forma de higienização do fio dental, da escovação, dificilmente essa pessoa vai desenvolver uma doença periodontal mais séria. O estado do Pará tem até o dia 1º de setembro para abastecer os postos de vacinação. Mais de 100 mil vacinas contra a hepatite A já foram disponibilizadas. Crianças entre 12 meses e 2 anos incompletos de idade poderão se vacinar contra a hepatite A. Segundo a SESPA, até o dia 1º de setembro, todos os postos de saúde terão as doses para a imunização da doença. A hepatite A é normalmente benigna e dificilmente se apresenta de forma grave. No Brasil, o Ministério da Saúde espera imunizar 95% do seu público-alvo, totalizando uma média de 3 milhões de crianças. Precisamos exercitar pelo menos 3 a 4 vezes por semana, num período de 40 a 50 minutos. A atividade física deve ser prazerosa, ela deve ser aquele tipo de exercício que você gosta de realizar, e não aquela coisa imposta, forçada, como andar a hora livre, caminhadas, bicicletas, hidroginártica, atividades aeróbicas, musculação, balé, dança, yoga, até meditação também, melhora muito a qualidade de vida, aliviando o estresse e você se tornando uma pessoa mais assim, intolerante, alegre, junto com seus amigos e a sua família. A Receita Federal está realizando, em parceria com a Polícia Federal, a Operação Sairé, em estabelecimentos comerciais de Santarém, no oeste do Pará. O objetivo da ação é fiscalizar mercadorias de origem estrangeira. Segundo técnicos da Receita, caso o proprietário da loja fiscalizada não comprove a origem da mercadoria, os produtos serão apreendidos. A operação está em andamento por tempo indeterminado. Em julho, o estado do Pará teve alta de mais de 11% no emplacamento de veículos, em comparação ao mês de junho. Foram emplacadas mais de 13 mil unidades. De acordo com o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Pará e Amapá, no mês passado foram emplacados 13 mil e 500 unidades, superando em mais de 1.400 veículos a produção do mês de junho. O número é referente ao emplacamento de todos os tipos de veículos, como carros particulares, ônibus, caminhões e motocicletas. Belém foi o município que mais emplacou veículos, representando 45% do número total registrado no Pará, seguido pelos municípios de Ananindeua e Marabá. A Universidade do Estado do Pará começou esta semana a Feira de Orientação Vocacional 2014 e percorrerá diversos municípios paraenses, orientando os jovens estudantes sobre a escolha da profissão. A Feira de Orientação Vocacional da UEPA tem como objetivo aproximar os pais, os professores e os estudantes do ensino médio da realidade do ensino superior, além de contribuir para a escolha da carreira. Hoje e amanhã, a cidade de Altamira receberá a Feira Vocacional. O evento ainda acontecerá em algumas cidades, como Cametá, Paragominas e Garapéa Sul e também passará pela capital paraense. Atualmente, a UEPA oferece 25 cursos de graduação nas áreas de Educação, Saúde e Tecnologia em cinco campi na capital e em outros 15 nos municípios do Estado. Para consultar o calendário completo com os dias e cidades onde acontecerá a Feira Vocacional, basta acessar o site www.epa.br. E acompanhe agora a previsão do tempo para amanhã na região amazônica. Música Em Salinópolis, no Pará, o tempo ficará nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 32. Em Igarapéa Sul, também no Pará, o tempo será nublado com pancadas de chuva e sol pela parte da tarde. A temperatura mínima será de 20 e a máxima de 36 graus. Em Rio Branco, no Acre, o tempo será ensolarado. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. Música Um caminhão com cerca de 17 metros cúbicos de estacas de madeira foi apreendido ontem perto do município de Benevídeos, na região metropolitana de Belém. O material foi encontrado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-316. A carga estava sendo transportada sem a documentação que indicasse a quantidade, a origem e o destino da madeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a madeira foi adquirida na zona rural de Tailândia, no nordeste do estado, e seria vendida em Capitão Poço. O material apreendido e o caminhão foram encaminhados ao Ibama para que sejam realizadas as medidas administrativas relacionadas ao crime ambiental. Ver crianças utilizando computador, tablet ou smartphones é cada vez mais comum, mas entender os riscos e os cuidados que os pais devem ter pode ajudar a adotar medidas de segurança que garantam o bem-estar dos filhos. A internet é um espaço que pode oferecer oportunidades de informação e fontes de diversos conhecimentos e entretenimentos a pessoas de todas as faixas etárias, dependendo do interesse de cada um. Para este consultor educacional, no caso das crianças, que não são responsáveis por si próprias nos interesses pela internet, principalmente nas redes sociais, a atuação dos pais é fundamental. A melhor forma aqui é a supervisão. Para você que é pai, mãe, educador ou educadora, de filho, menor de idade, adolescente, a marcação é homem a homem ali. Depois vai crescendo um pouquinho e a gente vai passando marcação por zona. Mas a tecnologia está aí, a tecnologia é maravilhosa no sentido de nos dar oportunidades, mas ao mesmo tempo a tecnologia traz vários riscos que nos dão uma série de oportunidades e ao mesmo tempo tiram outras. Quando utilizam a internet de forma autônoma, sem o acompanhamento de um adulto, as crianças e adolescentes ficam expostos a vários tipos de violência e violação de direitos. Criança, no dia de hoje, ela está livre nesse mundo sem supervisão alguma. Isso é uma atitude criminosa da parte dos pais e dos professores. Deixar uma criança sem orientação tanto no mundo virtual quanto no mundo real é uma atitude criminosa. E, por outro lado, os adultos também estão muito agitados nesse novo mundo, estão muito contentes. Estão agora tendo acesso a novas tecnologias, celulares, computadores, televisão, tablet. Se no passado comprava-se uma TV a cores e preto e branco, hoje você tem que saber se é Full HD, Ultra HD. E pouca gente pesquisa e muita gente compra. E isso causa e gera uma dependência inevitável e, ao mesmo tempo, uma dependência crítica. Pensar que as vivências das novas gerações devem estar, desde a infância, atreladas ao saber usar a variedade de aparelhos eletrônicos e tecnologias disponíveis pode ser um engano. Então, achar que a criança, ah, ele não tem computador, então ele está fora do mercado, ele está atrasado. Isso tudo é muita mentira, é uma falácia muito grande. O que a criança tem que fazer é interagir com seres humanos. É impossível que ela tenha uma leitura sem olhar para a pessoa, sem saber qual a diferença de estar triste, de estar feliz, sem saber qual é a diferença de raiva, sem saber qual é a diferença de atenção. Então, ela precisa, aqui, ter aptidões técnicas para o mundo real. Tecnologia é a ciência que estuda a técnica. Então, a técnica que nós estamos deixando é a técnica educacional. O maior de todos os educadores disse uma vez, buscar o reino dos céus e o resto lhe será dado em acréscimo. O acréscimo que todo mundo fala é isso, é a escola, é a profissionalização, são os passeios. O principal que é, é o convívio, é a religiosidade, é a espiritualidade, é o fazer parte. Se não tiver essa ferramenta, senhores pais e educadores, estamos perdendo nossos filhos e principalmente essa geração. O Museu Emílio Guel de Belém promove uma campanha solidária para celebrar 148 anos dos trabalhos de pesquisa e 119 anos do Parque Zool Botânico. Alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza valem a entrada para o parque no próximo domingo. O material arrecadado será doado para a Casa do Menino Jesus, que acolhe 130 crianças e adolescentes com câncer. As doações podem ser entregues nas portarias do parque, na Travessa 9 de Janeiro e no Campos de Pesquisadores do Guilde, na Avenida Perimetral. Belém do Pará é uma capital cercada de história. Monumentos memorizam os marcos da vida da cidade, os feitos históricos e os personagens que comporam as lutas sociais. Esses monumentos estão espalhados por toda a cidade. Nas ruas de Belém, encontramos mais de 200 monumentos, entre estátuas, bustos, praças e prédios públicos. Do período do Império ou da República, todos têm uma função cívica. É a Mariane da República, é o bispo, é o prefeito, é o indivíduo que começou a viagem com o Pedro Teixeira, é o Magalhães Barata, que é o intendente, é o presidente, que é o Getúlio Vargas. É para dar uma identidade cívica, e acho que essa é uma marca muito significativa da cidade de Belém. Confeccionados em bronze, ferro, mármore, barro ou madeira, as peças centenárias sentem o desgaste do tempo. Os monumentos sofrem com a ação natural do tempo. Além disso, tem a depredação e a limpeza incorreta. A imagem de Frei Caetano Brandão, por exemplo, tem 115 anos. Foi confeccionada toda em bronze. Contudo, a utilização de produtos químicos incorretos para sua limpeza acaba deixando a imagem totalmente esverdeada. Alguns monumentos demoraram de 3 até 10 anos para ficarem prontos. Diante da importância das personalidades retratadas nos monumentos, o historiador Michel Pinho nos revela algum deles. Ele é um monumento também do período republicano, que nasce inicialmente aqui na 16 de novembro, aqui próximo da Praça Dom Pedro II. Ele estava aí. Houve uma reforma nos últimos 20 anos. Ele foi para a sede da Secretaria de Meio Ambiente. Quando ele foi recolocado, ele foi retirado desse espaço e foi levado para 25 de setembro. Ele remonta a uma tradição do primeiro jornal editado no Pará, que é O Paraense. Para quem vê esse monumento de perto, ele está com um jornalzinho do lado, que está escrito O Paraense. É um garoto para fazer isso. É um detalhe bastante curioso e, na minha concepção, deveria voltar para o seu local original. O primeiro marco da légua, eu acho que isso pouca gente sabe, ele é feito de madeira. Ele serve para esse nome mesmo, ele serve para marcar a extensão territorial da cidade de Belém. Onde ele está hoje? Lá na frente do ginásio da UEPA, na Almirante Barroso. Só que hoje ele é feito de cimento, que remonta a 1928. Foi um prefeito que fez isso, para reavivar a memória de até onde a cidade ia. Porque o projeto, de novo, do Antônio Lemos, de crescimento da cidade ia até o bairro do Marco. Por isso se chama Marco da Légua, lá onde a cidade terminaria. E um detalhe também interessante, é que no centro da cidade, há duas, três quadras onde nós estamos, no Palácio Velho, onde era o palácio da cidade de Belém, que governava o estado do Pará, a província do Pará, existe também um marco, que ninguém percebe. É um marco pequeno. Então nós temos o início da cidade aqui próximo, e o final da cidade lá no bairro do Marco. A Galinha de Baratas chega ao poder em 1930, e vai durante três mandatos, gravar o seu nome no imaginário do povo paraense, e do povo de Belém, do Pará. O busto serve para ele, mais do que o busto, eu diria. O busto, a praça, o monumento que se tem em São Brás, em relação a uma galinha de barata, serve para que as pessoas tenham a memória de alguém que fincou de uma maneira tão significativa uma forma específica de fazer política. Indo ao interior, o assistencialismo, o populismo, a criação de educandário em Cotijuba, essas histórias todas a gente conhece, quem está em casa também já ouviu falar nisso, de uma famosa história do rigor, da polícia de uma galinha de barata. Isso tudo acaba sendo incorporado nesses monumentos. Getúlio Vargas vai ser um indivíduo que chega ao poder através de um golpe em 1930, e vai inaugurar uma política econômica, uma política cultural, uma política social, uma política de gestão da sociedade de uma maneira bastante distinta do que se tinha antes. E quando esse Getúlio chega ao poder, você tem uma série de interferências que vão ajudar o Pará a perceber a sua importância. Primeiro, a identificação que o Pará na Segunda Guerra Mundial exportava borracha. Então a gente tem uma política de soldados da borracha que vinham para a Amazônia e vinham para Belém a partir daqui para pegar essa borracha para exportar. Você tem também, nessa memória do Getúlio Vargas, uma substituição que para mim é importante ressaltar também, que onde hoje é a Presidente Vargas era uma avenida, se chamava 15 de agosto, então era muito mais local. 15 de agosto é a data da adesão do Pará à Independência do Brasil. Música Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.cundassonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra até logo na próxima edição. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho